Oi pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hasselman, eu quero mostrar pra você o que acabou de acontecer, o presente que eu acabei de receber no local onde eu estou hospedada. Mais uma intimidação, mais uma ameaça de morte, né? Com um bilhete dizendo... Eu vou mostrar pra vocês o bilhete, mas primeiro eu vou mostrar aqui o que foi que chegou como presente aqui no local onde eu estou, que foi trazido pelas mãos aí do concierge aqui do local onde eu estou hospedada e como era suspeito o pacote, foi aberto pelo meu segurança. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Vocês estão vendo isso? Uma cabeça de porco dentro de um pacote, olha isso, uma peruca loira, veio numa cesta, uma caixa dentro de uma cesta, está aqui. E um bilhete que eu vou mostrar pra vocês. Pega o bilhete lá, pega o bilhete lá. A polícia já foi acionada, tá? E já está vindo aqui pro local pra recolher esse tipo de coisa. E no bilhete há palavras ali de intimidação. Eu não tenho medo de vagabundo e nem de intimidação. Está aqui o bilhete. Puta judia vai sofrer depois morrer. É o que a gente vai ver. O que vai acontecer é a mudança nesse país. Eu não tenho medo de intimidação. Eu não tenho medo de ameaça. Isso aqui vai ser entregue pra polícia. Eu não tenho medo de bandido. Não me interessa se é bandidinho, pé de chulé, pé rapado, ou se é bandido de alto coturno. Pode mandar o que for. Pode mandar o que for. Pode intimidar do jeito que for. Porque eu não tenho medo. E isso não tira a minha paz nem um único minuto. Então é mais um trabalho pra polícia. É a polícia agindo de um lado e Deus agindo de outro. Ah, minha gente, quem está do meu lado é invencível. Pode ter certeza.